Falar sobre o Chico não tem fim, são lembranças que vão surgindo que é inesgotável, porque o Chico foi um repertório de conhecimento, de informações, de experiências, de vivências incalculáveis. Eu tenho procurado fazer um esforço no sentido de coletar as experiências das quais eu participei diretamente e trazer para os amigos alguma coisa que possa ser útil ou aproveitável para a nossa vivência. Nós vivemos uma época de revelações e de situações inusitadas que eu penso que nunca houve antes na história da humanidade. Os aspectos que nós estamos vivendo na geopolítica, na questão da globalização, na perspectiva de contatos com seres de fora, a profecia incumprida ainda de Jesus voltar, ainda não efetivada, as questões em que os países estão trabalhando no sentido de se organizarem em paz, a gente percebe que há um esforço nesse sentido, a despeito das... das provocações. Por trás das provocações está um pedido de inserção no comércio e no mercado mundial. Eu não vejo como provocação de guerra no sentido mais amplo. E nós já estamos vivendo uma época que o Chico previu, que seria uma época em que não haveria mais perspectiva de guerras, de extermínio, guerras mundiais. É bem verdade que se preocupa muito com a questão da superpopulação no mundo, mas provavelmente serão outros mecanismos os que serão utilizados para reduzir ou limitar o aumento da população. Aqui no Brasil hoje surgiu uma fofoca interessante de que o governo pretenderia ou colocaria em discussão a ideia de negociar com as populações de baixa renda a laqueadura permanente das mulheres para não terem mais filhos, aquelas que já tivessem dois filhos pelo menos, em troca de uma bolsa, de uma cesta básica permanente. Parece absurda a ideia, mas de certo modo faria sentido, no sentido de diminuir o avanço das classes pobres em relação às classes mais abastadas e evitar uma revolução mais profunda no futuro, próximo futuro. Eu estou falando isso porque essa é uma das ideias que o Chico uma vez comentou conosco. A tendência do mundo seria de um mundo se organizar de um modo mais eficaz, de um modo mais harmônico, mais pacífico, mais amoroso, encontrando equações, sistemas de que a população se tornasse mais homogênea, o que não significa comunismo, mas significaria que cada país do mundo contribuiria para o global, para o globo, para o planeta, com aquilo que ele tem de melhor. E cada país tiraria do sistema global somente aquilo que a sua população precisa. Então, seria um sistema de livre mercado total, que parece que é o que a humanidade está se encaminhando. E isso foi uma das grandes previsões que o Chico fez. Se a gente pegar esse contato que está para acontecer do Trump com a Coreia do Sul, esqueço o nome dele, não sei pronunciar, é uma troca de... A Coreia abre mão dos seus arsenais atômicos em troca de entrar no livre mercado, porque ela estava bloqueada, havia restrições de comércio. Então, a maneira que ela se utilizou para entrar no mercado foi blefar com uma possibilidade de ataque atômico. E agora parece que entraram em um acordo onde abre-se o mercado dela para entrar a Coca-Cola, entrar o McDonald's, etc. E os Estados Unidos garantem a paz, é o xerife da paz. Na realidade, os Estados Unidos já tinham feito isso antes com a Rússia. Quando a Rússia quebrou e faliu, os Estados Unidos negociaram com ela a abertura do mercado dela para os produtos americanos, em troca, os Estados Unidos dariam a sustentação atômica, militar, ou seja lá o que for, contra uma possível invasão da China. E assim tem sido o sistema americano de manter a sua hegemonia. O paradigma dos Estados Unidos é utilizar o seu arsenal como barganha, como moeda de troca nas negociações de abertura de mercado dos países mais fechados para os produtos americanos. E assim o livre comércio vai se integrando no mundo todo, formando uma arena só de livre comércio. Então essa é a perspectiva que, na época que a gente conversava esses assuntos com o Chico, sobre geopolítica, ele dizia que esse era o caminho ideal. Não que ele estivesse plenamente de acordo com o capitalismo unilateral dos Estados Unidos, mas com um capitalismo universal, onde todos podiam produzir o que elas têm de melhor, com o seu capital ou emprestando capital, para oferecer algo que eles seriam capazes de produzir para todo o comércio mundial. Eu vejo com bons olhos o que está acontecendo, com muito bons olhos, porque se houver um livre comércio no mundo, onde todas as nações participam, nós teremos uma sociedade com menos agressões. E essa é a condição para o contato extraterrestre com outras civilizações. Eu penso que, de acordo com o que o Chico falava, os contatos com outras civilizações só se dariam quando a Terra estivesse pacificada. E a pacificação da Terra passa pela pacificação do comércio e pela pacificação das ideologias do planeta. E eu penso que isso está sendo alcançado minimamente, aos poucos, gradativamente, e aí se estabelecem as condições para os contatos extraterrestres, que na ótica da revelação cósmica, ele seria inaugurado com a volta de Jesus, ou com a vinda de Jesus, inaugurar esses contatos com os planetas externos dentro do esquema em que os planetas que fariam os primeiros contatos conosco seriam os planetas que têm ascendência sobre nós, ou seja, aqueles que enviaram imigrantes para cá, sejam rebeldes que foram expulsos, sejam aqueles que vieram de outros planetas para explorar, sejam aqueles que vieram de outros planetas em missão para ajudar o desenvolvimento da tecnologia, das invenções, da ciência, ajudando o planeta a progredir, sair do seu primitivismo agrícola para uma era de tecnologia avançada, onde os contatos extraterrestres se dariam num patamar mais elevado de contribuição. Então, eu vejo, assim, muita coisa que o Chico, quando ele falava isso, parecia uma utopia, algo muito distante, eu creio que está se encaminhando para isso, eu vejo com muito bons olhos. E quanto mais a globalização, respeitando as diversas nações, as suas características e peculiaridades, mas dentro de um comércio global, quanto mais se globalizar o livre comércio, maior a proximidade do contato extraterrestre. Eu acho que essa é a grande questão que o Chico deixou como legado maior para todos nós, e eu acredito que esse é o nosso propósito, nesse hangout que eu pretendo colocar como um resumo do nosso aprendizado. Tem muita coisa a ser dita, mas eu acho que a gente pode inserir nos futuros hangouts de uma maneira menos carregada com relação à questão do Chico. Certa vez, nós questionamos, Chico, mas como é que pode se dar essa globalização do planeta? Então, ele dizia o seguinte, que na época de Roma, Roma já exercia uma hegemonia mundial. E, naturalmente, faltou da parte dos judeus, que era a coletividade que buscava a supremacia, inclusive sobre Roma, faltou da parte deles entender que a supremacia judaica deveria se dar no aspecto espiritual e não no aspecto material de poder militar sobre Roma. Então, esse foi um dos equívocos de Israel naquela época, por não ter entendido a mensagem de Jesus. Isso que eu estou falando são discussões que a gente teve profundamente, em diálogos muito profundos com o Chico. Então, a Roma Antiga migrou para a França do século XIX. Quando a França conseguiu, os habitantes de Roma migraram para a França do século XIX, quando Napoleão, que era a reencarnação de Júlio César, pretendia unificar a Europa num único país. E, naquela época do século XIX, todos os países do mundo de algum modo eram colônias de algum país europeu. Ou seja, unificada a Europa no século XIX, o mundo estaria unificado em torno da Europa. Essa era a política do plano espiritual para o planeta, quando buscava essa unificação entre os países. infelizmente os desmandos de Napoleão fizeram fracassar a missão de Kardec lá e a espiritualidade não pôde atuar sobre a hegemonia francesa, a França se perdeu e acabou fragmentando a Europa novamente. e antes que isso acontecesse, o plano espiritual migrou o propósito da espiritualidade para o Brasil. E, ao mesmo tempo, migrou para os Estados Unidos os ideais romanos de unificação mundial. Então, os Estados Unidos hoje representam aquilo que Roma representou dois mil anos atrás e representam aquilo que a França poderia ter representado no século XIX e hoje os Estados Unidos cumprindo esse mesmo papel e os cidadãos romanos hoje são cidadãos americanos. Isso é o Chico falando, não sou eu. Não estou inventando nada. São coisas que eu ouvi dele. E a Grécia, que na época de Roma representava a democracia, a liberdade de expressão, os valores éticos e, naturalmente, a liberdade de expressão, migrou também para a França no século XIX e depois se fragmentou e hoje ela está disseminada fragmentadamente pela Europa inteira. e a religião judaica que deveria representar a hegemonia espiritual nos dois mil anos atrás, que também havia migrado para a França junto com Kardec, acabou vindo para o Brasil. De tal modo que hoje nós temos representados a hegemonia romana nos Estados Unidos, a cultura democrática, a liberdade de expressão na Europa toda e as religiões, de modo geral, agregadas aqui no Brasil, já que todas as religiões são muito bem representadas no Brasil, inclusive o Espiritismo. E o Chico, nessa época que a gente conversava essas coisas, mas como, Chico? Não era a pátria do Evangelho aqui? E o Chico dizia, não, a pátria não é pátria do Espiritismo, é pátria da espiritualização do país, é pátria do espiritualismo, é a pátria do Evangelho de Jesus. É isso que o Chico dizia. E ele, curiosamente, ele lembrava para a gente que as palavras do Brasil, as letras que compõem o nome Brasil, são praticamente as mesmas letras que compõem a palavra Israel. É só mudar a ordem das palavras Israel, tirando o E e substituindo pelo B, que é um E invertido, você tem Brasil. É curioso isso, mas o Chico alertou para isso, que o Brasil era a representatividade da Israel do dois mil anos atrás, não no sentido do judaísmo, mas no sentido do papel que Israel deveria representar para a espiritualidade, e que ela não alcançou, devido à hegemonia do Sinédrio, ainda seguindo as ordens de Javé, do Velho Testamento. Enquanto que Jesus propunha uma nova proposta, que não foi aceita nem por Javé, nem pelo Sinédrio, e os romanos embarcaram nessa situação, abortando a espiritualização do planeta já desde aquela época. Então, aí nós perguntamos para o Chico, nesses diálogos aí de alta madrugada, a gente não bebia, mas parecia que a gente tinha bebido tal grau de liberdade de expressão que a gente tinha na mesa com o Chico. Então, ele uma vez trouxe para a gente uma alegoria muito interessante, na qual ele dizia o seguinte, olha, no fundo, no fundo, a busca da unificação planetária é uma busca da verdade, das origens do planeta Terra, das origens da civilização que abarcaram na Terra, e a verdade por trás disso tudo. Esse era o sentido da vida, buscar a verdade por trás das coisas. E a gente falava, mas isso não vem através de uma revelação dos Espíritos? A gente perguntou para o Chico, ele falou, não, não é bem assim. A verdade maior, a verdade absoluta, digamos assim, aquela verdade da espiritualidade superior, dizia o Chico, é como se fosse um grande espelho no céu que se partiu, quebrou em milhares de fragmentos, e esse espelho quebrado caiu na Terra. Então, cada criatura, cada ser, cada espírito, cada criatura da Terra que pegou um pedacinho daquele espelho, ela olha para o espelho e se vê naquele espelho e fala, achei a verdade, achei a minha verdade, achei a mim mesmo. só que a verdade maior é a recomposição desse espelho maior, onde todos os fragmentos se encaixam como num quebra-cabeça, e onde todos se vejam projetados nesse espelho maior. Isso é a verdade, de acordo com a metáfora, a alegoria que o Chico transmitiu para nós. Então, no fundo, cada um de nós achou um pedacinho do espelho à medida que se espiritualiza. Mas à medida que a gente vai somando os fragmentos desse espelho, a gente vai ampliando o nosso grau de visão espiritual, vai aumentando a nossa consciência, percebendo o tamanho da realidade, e quando esse espelho se projeta de novo no céu, nós vemos, então, o passado da humanidade, nós vemos todos os percalços das civilizações que compõem a humanidade, desde a sua origem em outros mundos, em outros planetas, até o seu estágio atual, onde a espiritualidade busca sintetizar na Terra os problemas do universo inteiro estão sintetizados na Terra. Se a gente conseguir harmonizar todas as criaturas que habitam a Terra nesse momento, com origens completamente diferentes umas das outras, cada ser que habita a Terra tem uma origem diferente do outro. Então, se a gente conseguir harmonizar esse comportamento humano, esse relacionamento humano na Terra, aí a gente pode se relacionar com qualquer planeta do universo. E isso só está sendo feito na Terra, segundo a ótica da revelação cósmica que a gente está recebendo pelo Elan. Então, muito do que o Chico falou está acontecendo. As profecias que ele fez de modo coletivo, de modo superlativo, digamos assim, eles estão se realizando. A gente vê isso na prática, na realidade das nossas vivências. E isso é um dos propósitos do plano espiritual. Se nós conseguimos conviver uns com os outros em paz na Terra, nós estaremos convivendo com seres de muitas origens diferentes, interplanetárias e entre universos. E é dessa vivência sintetizada na Terra que se vai estabelecer um critério de cidadania universal, eleger um homem universal que possa levar isso para o cosmos todo. Seria grande vitória a ser alcançada. Conseguir ter um cidadão universal a partir da Terra. Porque todas as humanidades aí fora, cada planeta ainda procura ser autoritário em relação aos outros planetas. Todos eles ainda buscam hegemonia. Essas modalidades de hegemonia planetárias que existem lá fora, elas foram todas jogadas aqui na Terra para que o mal, convivendo com o mal, aprendesse a fazer o bem por falta de opção. já que ninguém domina ninguém aqui, porque o homo sapiens, o homem limitado, ele só enxerga aquilo que seus olhos físicos veem. E a partir dessa ótica ele começa a estabelecer novas formas de relacionamento que os seres de fora muito mais avançados, muito mais inteligentes, com tecnologias superiores, não conseguem fazer. Isso só é possível fazer em corpos limitados como esses que nós habitamos na Terra. Então, esse, eu diria para os amigos que seria o grande legado com Chico Xavier frente à revelação cósmica. Tudo que ele falou com relação às possibilidades de contato extraterrestre, volta de Jesus, se sintetiza nessa conquista do relacionamento humano de todas as humanidades terrestres é harmonicamente. Porque se a Terra conseguir se pacificar no relacionamento, ela consegue conviver com qualquer comunidade cósmica. Porque todas as comunidades cósmicas têm representação na Terra. E por isso que nenhuma consegue ter hegemonia sobre as outras. Porque se uma consegue, e a interferência de fora anula essa interferência, essa conquista. Então, é preciso que a própria Terra apresente para o cosmos uma sociedade diversificada, mas pacificada. Essa é a grande conquista que nos aguarda. E aí, então, desse comportamento amoroso, comportamento fraterno entre todas as comunidades é que pode resultar num ser universal, cósmico, que consiga levar para o mundo um modelo de comportamento aperfeiçoado, melhorado, que pacifique o cosmos aí fora, que pacifique os planetas ainda em conflito, que pacifique também as entidades trevosas ou dos portais ou das comunidades ainda existentes no campo da mitologia que possam ainda estar em conflito, a partir do homem terrestre. Por incrível que pareça, é simples assim. O homem da Terra, amoroso e pacificado, pode ser um modelo, guia para todas as comunidades aí fora. Então, eu acho que isso é o que poderia usar como síntese do legado do Chico nesse possível último hangout que a gente faça sobre ele, a não ser que surjam questões para a gente abordar. Como a historinha do Chico, que ilustra esse hangout de hoje, eu lembrei aqui uma história que ele contou de duas entidades espirituais que queriam ter uma experiência de como poderia o homem evoluir na Terra, progredir ao mesmo tempo espiritualmente e materialmente. O Chico dizia muito isso, que os dois progressos têm que caminhar junto. O progresso espiritual tem que caminhar junto com o progresso material. Os períodos de maior progresso material também foram os períodos de maior progresso espiritual, onde as revelações conseguiram ser trazidas para a Terra, foram no período de maior criatividade, inventabilidade, iluminismo, todos esses processos de evolução acelerada da humanidade foi onde, foi quando a espiritualidade conseguiu se manifestar melhor. Mas como surgem depois as aberrações humanas de querer um dominar o outro, as guerras e tal. Aí nós perguntamos para o Chico assim, mas Chico, como é que pode a humanidade evoluir se cada um só pensa no seu próprio sucesso? e aí ele contou aquela historinha que é conhecida aí no meio espírita, mas que sempre é bom lembrar dela. A história é a seguinte, diz que dois anjos estavam querendo aprender sobre as verdades celestes e eles começaram a perambular pela Terra e eram um guia e um aprendiz. Aí o guia levou o aprendiz para uma fazenda na zona rural e ali ficaram observando a família, morava todo mundo dentro da mesma casa, todos eles ali socados dentro da mesma casa e então eles se materializaram, bateram na porta dessa casa e começaram a pedir água para beber, porque eles estavam caminhando e aí o dono da casa atendeu com um copo d'água para cada um e aí eles perguntaram como é que eles viviam ali, o que que eles viviam ali, todo aquele pessoal que não fazia nada, só todo mundo dentro daquela casa socado ali, e qual era o modo de vida deles, como é que eles viviam, aí o dono da casa explicou, nós aqui vivemos em torno da vaca ali que nós temos aí fora, ela produz leite suficiente para nossa alimentação e ainda sobra para a gente vender na cidade, então a gente pega o excedente de leite, vai na cidade e troca por outros tipos de mantimento e aqui a gente cozinha para todo mundo e a família vive desse modo às custas da vaca, ah é, então essa vaca que sustenta vocês, é, a gente vive às custas dela, tá bom, então eles tomaram a água, despediram e foram embora, aí quando os dois espíritos estavam lá já na fronteira da fazenda para ir embora, o guia falou para o aprendiz, olha, vai lá e desencarna a vaca, mata essa vaca, mas como, eles vivem disso, como é que a gente vai tirar o único sustento deles, tira, tem uma lição muito importante aí, aí o aprendiz não entendia nada, mas estava com um guia espiritual superior, ele foi lá, empurrou a vaca no abismo, a vaca caiu no abismo e morreu, e eles foram embora, aí passaram-se cinco anos, o guia voltou para o aprendiz e falou, agora vamos ver o resultado do nosso trabalho, aí eles voltaram, se materializaram na entrada da fazenda, quando eles olharam lá, era uma tremenda casa maravilhosa, cheia de carros estacionados na garagem, piscina, e os filhos todos casados, cada um com sua edícula particular, com sua casa particular em torno da fazenda, uns moravam na cidade, vinham trabalhar, e aí o guia foi com o aprendiz lá, bateu na porta da casa principal, ah, olá, nós queríamos um copo d'água, aí você pode, é claro, tem água, tem comida, aproveite, aqui tem de tudo abundantemente, não tem problema nenhum, aí o guia perguntou para o dono da casa, olha, nós passamos aqui alguns anos atrás, e aqui era uma chopana paupérrima, era muito, todo mundo vivia em torno de uma vaca, tal, como é que vocês, vocês são os mesmos donos dessa fazenda? Nós somos, somos nós mesmos, mas como é que vocês conseguiram progredir tanto na vida nesse período? Aí o dono da casa falou, foi simples, porque a gente vivia em torno da vaca, aí a vaca morreu, a gente nunca soube por que que ela morreu, e a gente teve que sair e trabalhar, e aí cada um foi para uma canta, um foi para a cidade, outro foi produzir agricultura na fazenda, outro começamos a criar outro tipo de gago aqui, e a gente foi, se endividou um pouco, mas acabou produzindo mais coisas, e a fazenda foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e nós fomos progredindo, graças à morte da vaca. Então, quando a gente não tem mais nada, é que a gente passa a ter tudo. essa é a lição que o Chico deixou para a gente. A gente precisa perder tudo para começar a dar valor a cada coisa que a gente vai adquirindo, e aí a gente aprende a administrar cada coisa que agregamos ao nosso, nossa riqueza pessoal. Então, é uma lição extraordinária que o Chico deixou, e a gente, nós sempre pensamos em progredir, sobretudo aqui no Brasil, é assim, nós pensamos em ganhar dinheiro. Ganhar significa obter alguma coisa sem muito esforço, ou com o mínimo esforço, como fazia o fazendeiro. Enquanto que o Antônio sabe isso melhor do que nós, aí nos Estados Unidos, por exemplo, o Antônio é muito diferente. aí se fala em produzir dinheiro, o que é outra coisa. Não se fala em ganhar dinheiro, fala-se em fazer dinheiro. Como é que eu faço dinheiro chegar? Então, você tem que produzir, você tem que criar, você tem que sair a campo e dar de si para conseguir dinheiro em troca daquilo que você deu. É diferente o comportamento. Não é ganhar sem dar nada, é dar primeiro para ganhar depois, o que é diferente. Então, eu acho que por aqui eu deixo uma síntese do que eu suponho ser o melhor que o Chico deixou para nós em termos coletivos e aí fico à disposição dos amigos para a gente conversar. Obrigado. Cristian, começas tu? Boa noite, Nárgio, boa noite, amigos da live, Pedro, Antônio. Temos aqui uma primeira pergunta do Paulo Fernandes. Boa noite, professor, se referir ao Nárgio com o professor. O Chico... Maravilha. O Chico acreditava... Ele pergunta se o Chico acreditava no retorno de Jesus. Ele chegou a comentar o modo como isso se daria com você, Nárgio. Obrigado, ele agradece. Sim. Uma vez nós perguntamos isso para ele. Na época que eu perguntei isso, não existia o Elan na nossa vida ainda. Ninguém conhecia o Elan no Brasil quando a gente tocou nesses assuntos com o Chico. Isso foi há muito tempo atrás. E o Chico pediu para a gente ler uma mensagem que havia na Revista Espírita de fevereiro de 1862 onde tem uma mensagem de João evangelista falando da volta de Jesus. Está na Revista Espírita. Então, ali está escrito quando, como, o modo como Jesus voltaria à Terra. A gente devia se preparar e aguardar esse evento. Não era permitido saber a data. Jesus viria como os ladrões chegam e inesperadamente. Ninguém estava esperando, mas ele viria de surpresa e seria uma grande surpresa para a humanidade. Mas que aqueles que estivessem preparados, aqueles que estivessem na expectativa tranquila e serena dessa vinda, esses seriam os que melhor apreciariam esse evento e compreenderiam melhor esse evento. Então, eu deixo para os amigos essa mensagem. Eu posso reproduzi-la no meu Facebook, para aqueles que não tiverem facilidade de encontrar essa mensagem na Revista Espírita. Eu posso publicar no Facebook, depois quem quiser acessa o Facebook e leiam essa mensagem de João Evangelista porque foi a principal coisa que o Chico disse a respeito da volta de Jesus. Naturalmente que João Evangelista é ele mesmo, a profecia dele mesmo feita através da obra de Kardec. Está lá. Então, eu vou publicar depois, vocês leiam com calma e apreciem a mensagem. Mas ele falava exatamente isso. Virá, sim. Jesus voltará por sobre as nuvens, inesperadamente, todos o verão, em qualquer comum raio vindo do Oriente para o Ocidente. Toda aquela história maravilhosa que a gente já viu no Apocalipse e ele reproduziu. Apocalipse foi ele que escreveu também. E ele reproduziu nessa Revista Espírita em 1862, no mês de fevereiro. Ok? Muito obrigado. Um segundo. Perguntava ao Paulo Fernandes também, além da pergunta, se ele chegou a comentar o modo como isso se daria. Não sei se... veja bem, na época do Chico, as questões a respeito de naves e de escovoador era ainda um assunto meio que oculto, não se podia falar abertamente. os jovens mais agressivos, mais, digamos, mais despertos, eles corriam atrás disso. Muita gente foi para o Woodstock na esperança de ver descovoador. E tantas as vezes que tinha uma possibilidade, a década de 60 foi rica nessas experiências. Muita gente esperava, já naquela época, um acontecimento através de nave. Jesus voltando através do Manau Elan, ele afirma que essa nave é uma nave extremamente grande, gigantesca, que está escondida hoje atrás de Saturno, mas que deverá se manifestar aí próxima da Lua, mais ou menos, e que o tamanho dela é mais ou menos o tamanho ou um pouco maior que a metade da Lua. Então, ela será visível de qualquer lugar na Terra. A Terra vai girando e todos veriam como vem a Lua, viriam aquela nave ao lado da Lua e seria a volta de Jesus desse modo. Isso é o que o Elan falou até agora. E essa nave, então, interferiria nos meios de comunicação hoje com a internet, então, isso é praticamente universal. Independe até da rede de televisão. Basta entrar pela internet e a internet mesmo se replica na própria televisão de cada país. E aí haveria uma mensagem de Jesus através dos nossos meios tecnológicos. Então, isso também é algo que faz parte dessa perspectiva. E, possivelmente, Jesus, então, vem vindo dessa forma e se comunicando conosco, poderia, eventualmente, indicar para a humanidade as obras ou a pessoa ou um médio que poderia reproduzir melhor para os homens a mensagem que ele gostaria de deixar ou as orientações que ele gostaria de dar para o homem terrestre. Qual a sua opinião espiritual do encontro de hoje, daqui a pouco, entre Estados Unidos e a Coreia do Norte? Bom, o encontro será daqui a dez minutos. O presidente Trump já saiu do hotel e vai se encontrar com o presidente Kim Jong-un da Coreia do Norte dentro dos próximos dez minutos. Fantástico. Uma boa pergunta, Cristina, bem-vinda. Um abraço forte para você. Nos vimos no sábado, com o Elan. Então, Cris, eu penso assim, para quem já conviveu como eu convivi dentro das esferas de governo, todo encontro nesse nível de cúpula ele é precedido de negociações feitas pelas assessorias de governo. Então, as bases daquilo que vai resultar o encontro já estão postas. As assessorias já redigiram o documento que vai resultar. Enfim, é como eu penso que seja o que o Chico sempre disse. Esses encontros sempre buscam interesses comerciais em primeira instância. Porque a economia gera a política. A política gira em torno da economia, por incrível que pareça. São as fontes de capital que elegem os candidatos e os candidatos naturalmente são porta-vozes dos financiadores das suas campanhas. A política é praticamente consequência daquilo que interessa para a economia. Então, eu penso que as bases desse encontro já estão estabelecidas. Eu acredito muito que haverá um acordo de comércio muito forte entre a Coreia do Norte que estava isolada e os Estados Unidos. Isso será feito possivelmente através da China e da Coreia do Sul que vão naturalmente introduzir produtos de origem chinesa e americana na Coreia do Norte. Pensando que naturalmente muitos produtos que a gente chama de chinês naturalmente são produtos americanos que pagam royalties para os americanos produzidos na China mas que pagam royalties para os americanos. Os americanos ganham sempre nesse sentido. Não se produz nada com tecnologia americana no mundo que não resulte em royalties para os americanos. Por isso que eles são ricos sem produzir quase nada. Essa é a questão por trás disso. Na minha ótica vai ser um ótimo encontro de interesses recíprocos. A Coreia do Norte está cansada de trabalhar para manter exército. Ela não aguenta mais. É como a Rússia. A Rússia quebrou por causa disso. Tinha que manter corrida espacial, exército, militar, pesquisa atômica, etc, etc, para fazer frente aos Estados Unidos. o pobrezinho lá da América da Coreia do Norte fazia isso. Só que faliu também, quebrou. Aí ele foi para o desespero. Olha, se não me ajudarem eu solto uma bomba. Bom, então vamos negociar. O que você quer para não soltar a bomba? Eu quero fazer parte do comércio mundial. É simples assim. Dá para bloquear. Vai se abrir. Penso eu. A minha ótica é o que vem por aí. é um acordo comercial que será bom para ambos, porque a Coreia do Norte vai poder participar dos avanços da tecnologia e dos produtos mundiais, de utilização mundial, e em troca vai pagar royalties para os americanos. É simples assim. A Mongólia foi um grande império. a gente não tem muita notícia disso, porque depois a China dominou grande parte da Mongólia, mas a Mongólia foi um grande império, absorveu. Ela chegou a dominar grande parte da China, inclusive. E o Gengis Khan chegou até a Europa, chegou até Roma, foi um dos que invadiram a Europa quase toda. Então, foi um grande império. mas depois o império da violência não sobrevive muito tempo. Ele vai, domina, conquista, arrasa, deixa a terra arrasada. A forma da violência imperar é destruindo o progresso dos outros, as conquistas dos outros. Isso não tem futuro, porque depois tem que reconstruir e como eles não sabem reconstruir, eles são absorvidos por aqueles que são os detentores de tecnologia, de conhecimento, de possibilidades de progresso. É simples assim. Então, a história da humanidade é feita de destruição e renovação, o tempo todo. Os americanos chamam isso de destruição criativa. Eles destroem o Iraque, que é uma cultura atrasada, para impor uma reconstrução moderna. Destrói o Afeganistão para impor uma reconstrução moderna. E é assim que funciona. O mundo sempre destrói aquilo que está estagnado para que a renovação se dê a partir de uma nova perspectiva de tecnologia, de conhecimento, de modos operantes da civilização. O fato legal de tudo isso é que hoje se pressupõe que já existe uma grande maioria de nações tecnologicamente adequadas a um progresso coletivo permanente. Esse é um fato bom. A tecnologia de hoje permite que a humanidade se mantenha, seja autossustentável daqui para frente, desde que todos os países adiram a esse propósito de limitar a população e renovar os métodos, os meios de sobrevivência. Eu acho que isso é o que está em foco hoje na geopolítica mundial. E aí, naturalmente, que os países que ainda estão atrasados, Coreia do Norte, muitos países árabes, África, etc., eles serão naturalmente engolidos por essa máquina de progresso que vem aí. Não tem jeito. Não vejo outra alternativa, não sei isso. Outra alternativa é o próprio planeta regorgitar e destruir tudo que está aí. Aí começa do zero com o que sobrou dessa humanidade. Aí é uma espécie de dilúvio universal, novo. Eu penso, eu aprendi nas minhas experiências ufológicas e eu tive algumas muito sérias, muito importantes, os extraterrestres, eles, nas suas naves, que são verdadeiros computadores, eles fazem projeção para o futuro da Terra. Então, eles traçam cenários do nosso futuro para poder intervir ou para ajudar ou para acelerar ou para retalhar ou para até dificultar que certos acontecimentos ocorram. Então, eu vi dentro de nave extraterrestre o traçado de três cenários que foram apresentados em tela dentro de uma nave. Um cenário que eles me apresentaram é o de destruição total, devastação fumegante. Não sobra nada, os poucos sobreviventes naturalmente vão ter que começar do zero uma nova civilização. sobreviventes esparços num outro continente aqui ou ali vão começar do zero. Uma nova civilização. Esse é um cenário possível. Nada é fatal na história. Outro cenário que eles me mostraram é o de uma agonia lenta, onde a quantidade de pobres aumenta sempre e a quantidade de ricos diminui sempre. De tal modo que acaba se tornando uma pobreza universal. Que o comunismo é um processo de acelerar isso, de certo modo. Tornar a humanidade inteira igualada pela pobreza. Também é um cenário. E o outro cenário é um cenário onde Jesus volta, o contato extraterrestre ocorre em larga escala, cada planeta com os seus descendentes que estão aqui, e acelera o progresso humano porque a humanidade está uniformizada no objetivo de progredir todo mundo junto. Eu, na minha ótica pessoal, eu acho que o cenário de destruição é possível, mas eu daria 10% para ele. o cenário comunista, digamos assim, de pobreza absoluta e, digamos assim, de agonia lenta do planeta, uma agonia sem fim, a pobreza vai consumindo a população, então essa morte da civilização é muito lenta e muito prolongada no tempo, eu acho que não chega hoje a 15% de possibilidade. eu aposto que 70% das possibilidades hoje estão colocadas na tentativa da humanidade de se organizar para um progresso coletivo conjunto, todo mundo junto, progredindo e com o contato extraterrestre em cena. Eu não tenho tido mais contato com naves extraterrestres, mas eu acredito que também há um novo cenário dentro desse contexto que eu não conheço, que é a questão da inteligência artificial interferir na nossa civilização. Mas eu não sei até que ponto isso já é um cenário que eles estudam para o nosso futuro, ou isso vai ser digamos abortado, ou nós vamos migrar para robôs biológicos, esse futuro humano ainda é uma incógnita para a gente. Como nós seremos no futuro é uma incógnita. Vai depender daquilo que a gente construir depois que os contatos começarem, porque nós vamos ter oportunidade de ver cada planeta do universo, como eles evoluíram, e nós vamos poder escolher o melhor de cada planeta, do progresso evolutivo de cada planeta para incorporar na nossa sociedade. Então, isso é o que eu penso que é o futuro nosso. A gente obter de cada planeta que já interferiu no avanço, na evolução terrestre, tirar o melhor de cada um e somar para construir uma civilização que seja o resumo de todo o progresso que há no universo. Mas isso são sonhos meus, eu acredito nessas coisas porque eu vivencio isso em espírito. Não sei até que ponto isso vai ser acelerado, vai ser abortado, nós estamos num processo. O mundo podia ter entrado numa guerra com a Coreia do Norte, graças a Deus mudou o rumo das coisas. O mundo poderia ter no século XX entrado em guerra com a Rússia, graças a Deus nós superamos essa possibilidade. O mundo poderia ter armado os árabes, se os árabes tivessem obtido energia atômica, bomba atômica, nós já poderíamos ter entrado numa guerra com os árabes. Talvez fatal, brutal para a humanidade. Tem sido evitada porque não se permite que os árabes tenham energia atômica. Os islãs, o islãs, que é Javé por trás. isso tem sido evitado. Agora, se os árabes vão ser inseridos na civilização ocidental, ou seja, se Javé vai abrir mão, o Alá vai abrir mão do islã para deixar ele socializar com o ocidente, é uma incógnita. as outras comunidades são mais propensas a essa socialização. A Índia, a China já estão mais propensas. Agora, o incógnito que vai restar depois da Coreia do Norte são os árabes. É Javé por trás. Vamos aguardar, vamos acompanhar o desenrolar dos lances de geopolítica mundial. O Chico idealizava a globalização segundo as leis deste universo. Leis de Javé, entre parênteses. Sinarquia? Não. Não. Não, Cristina. Jesus imaginava uma globalização à moda de Jesus. Ou seja, um só rebanho e um só pastor. Não é um imperador. é um pastor. Então, a globalização da qual era o objetivo, digamos assim, dos espíritos, da espiritualidade, seria uma globalização amorosa. Não imperativa, não impositiva, não violenta, não por submissão, mas por aproveitamento do que o outro tem de melhor. Ou seja, da liberdade da pessoa produzir o que ela tem de melhor e oferecer a ela o que os outros também têm de melhor. É troca. Não é imposição. Então, essa era a proposta do evangelho de Jesus. Era um pacifista, era um revolucionário amoroso. Então, essa seria a globalização verdadeira, não uma globalização por uma nova ordem mundial onde houver uma hegemonia, todo mundo obedece, pronto. Não é assim. É outro tipo de hegemonia, uma hegemonia espiritual onde o progresso é dado, a liberdade e a criatividade é dada a todos. O ano que vem inspira a data limite, porém acredito também que nesse encontro é sim um pequeno passo, vamos passar a grande, para o grande passo da humanidade, que a data limite vem a expirar em 2019. Estamos há um ano do contato, dia 22 de junho, até o dia 22 de junho de 2019, não é? Sim. E eu, esse ano, estou aspirado a data limite. Essa oratória que Jesus fez, não é, Nath? Sim. É. 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 Eu acho que a gente está dando passos nessa direção. Dizer que isso é uma coisa fatal é prematuro. Mas eu acho que estão sendo dados para... O Antônio está dizendo aí, nesse exato momento, quem está vendo televisão, está vendo o Trump apertar a mão do Kim Jong. Então, é um fato inusitado que há 50 anos não se via. Então, eu penso que os passos estão sendo dados aos poucos, às vezes mais depressa, às vezes mais devagar, mas estamos a caminho de uma nova era. Não é uma nova ordem do Iluminati, essas palhaçadas todas. é uma nova era onde a espiritualidade poderá atuar livremente com cada indivíduo da nossa sociedade. Os espíritos farão parte natural da nossa convivência, assim como extraterrestres. Então, isso é que a gente está sendo preparado para isso. Eu acho que estamos caminhando para isso muito bem. Eu sou muito otimista com relação a isso. Mas posso estar errado. Eu concordo com você, eu concordo com o seu otimismo, Alfredo. Eu acho que o momento atual é um momento de paz. Nós estamos almejando a paz e nós estamos querendo que a paz aconteça. Eu não vejo uma guerra. Eu não vejo um momento de guerra, não. A gente entende o que estava acontecendo com a Coreia do Norte naqueles lançamentos de mísseis, aqueles estudos que eles estavam fazendo de lançamento de mísseis estratégicos, mas também era uma forma de gritar também, dizer para o mundo olha, eu preciso entrar no mercado econômico, então vocês não estão prestando atenção para mim, então eu vou ter que gritar bem alto e ameaçar fazer guerra para que todo mundo olhe para mim, se eu estou aqui, eu estou aqui no cantinho pequenininho, sabe, com uma criança praticamente pedindo, chorando, quem não chora não mama, como a gente fala. mas eu vejo que as guerras que acontecem normalmente agora nesse momento são guerras econômicas, guerras de mercados econômicos, guerras cibernéticas também ocorrem, você vê que como aconteceu aqui nos Estados Unidos, já sabe que houve influência do governo russo através de ataques cibernéticos para que favorecesse a eleição do Donald Trump. Então eu concordo que o momento não é um momento de guerra, é um momento de paz. Os presidentes acabaram de apertar as mãos e entraram para assinar os documentos aqui, eu estou vendo aqui do lado. Que maravilha. É um momento especial, maravilhoso para a gente assistir, muito bom, muito oportuno. Uma coisa que nós estamos conversando aqui, que eu lembro basta ver a situação do Brasil, o Brasil vive sob ameaça de destruição, uma hora é o PT, outra hora é os caminhoneiros, outra hora a coisa, o Brasil é louco, mas por incrível que pareça, tudo vira pizza. Já repararam isso? que forças são essas que apazigmam o país a despeito de todas as forças, tanto internas quanto externas, que atuam sobre o nosso país? E o nosso país é o mais miscigenado do mundo. Então, eu acho que o Brasil é a síntese de análise para analisar o planeta. se o Brasil andar pacificado, tranquilo, progredir, encontrar o seu caminho na história, ele é a síntese do mundo. Então, eu vejo muito assim, há muita pipoca estourando, mas tem muita pipoca sendo comida com gosto também. é melhor a gente ir em frente. Tinha mais alguma coisa aí para a gente ou acabou? Sim. Temos a Cristina Carneiro que pergunta sobre a óptica de Chico, o sistema político do, entre aspas, único pastor, único rebanho seria o capitalismo ou o socialismo? Pergunta. Não. O pastor é Jesus. É a volta de Jesus. Ele é o grande pastor. Ele até dizia assim, eu sempre quis arrebanhar a humanidade sob as minhas asas, como uma galinha abraça seus pintinhos. Eu sempre quis isso para vocês. Vocês nunca entenderam. Então, pensem que um pastor, ele não despreza ovelha nenhuma. Ele vê todas as suas ovelhas igualmente. E uma que se perca, ele vai atrás para salvar. Essa era a ótica de Jesus. Era trazer todos sem, digamos, sem acepção de pessoas, sem contrariar ninguém. É trazer todo mundo. Jesus fez isso. Ele trazia os excluídos para dentro da sociedade. Os leprosos eram condenados à morte. Jesus curava e trazia para a sociedade. As meretrizes eram pedrejadas. Jesus trouxe as meretrizes para dentro da sociedade. As mulheres eram subalternas. Jesus colocou a mulher como uma mensageira dele quando ele ressuscitou com Maria Madalena. A sua mensagem principal ele deixou para ela levar para a humanidade o gnosticismo, a história de Javé. E assim, tantas coisas que Jesus fez, parece que ele defendia os fracos e Javé queria que os fortes dominassem o mundo. E Jesus foi lá e trouxe os fracos que Javé excluiu da sociedade e Jesus trouxe para dentro. Na época ele pagou com a vida esse desafio, mas hoje nós estamos vendo que isso está sendo feito pacificamente. Javé não está podendo lutar com isso mais. Os excluídos estão vindo cada vez mais para dentro da sociedade. E é isso que importa no fim, que todos se deem as mãos, todos se amem como Jesus nos amou. Não é como nós nos amamos, que a gente só ama os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos afins, etc. Mas amar incondicionalmente, ou seja, sem distinção de pessoa, sem excepção de pessoa. Por menos que a gente goste de alguém, por mais que alguém seja nosso inimigo, nada nos impede de amá-lo à distância. Esse chapaz é amor para ele, apesar da amizade. O Chico Xavier chegou a comentar alguma coisa sobre governos ocultos? Algum governo oculto? A linguagem espírita sempre colocou o ocultismo, oculto, como espírito da trevas. Espíritos que, hoje a gente sabe, foram espíritos que vieram com a rebelião de Lúcifer, não aceitaram nem Javé nem Jesus e constituíram nas trevas uma forma de governo peculiar e particular deles, na modalidade que eles acham que dá para controlar a humanidade. isso seria o que se chama de governo oculto, são espíritos trevosos, que não estão nem do lado de Jesus nem do lado de Javé, são espíritos que vêm para perturbar e eles dominarem através da perturbação. Agora, isso está sendo trabalhado também, a maior parte das bolsões de trevas, do umbral e das trevas, eles estão abertos, então, esses espíritos que exerciam controle mental sobre autoridade, sobre criminosos, etc., esse pessoal está tendo oportunidade de vir à superfície, alguns encarnam, outros atuam na superfície, mas estão sendo descobertos, desmascarados, e à medida que eles são desmascarados, eles perdem força de atuar, eles só atuam com algum poder de modo oculto, nas trevas, na medida que eles são desmascarados, o poder deles deixa de ser forte e atuar sobre a gente, porque a gente evita, eu penso que é isso, eu acho que não tem que temer, iluminate, não sei o que, a gente tem que perder o medo dessas coisas, gente, isso aí não funciona, já foi, já era, hoje as coisas se comportam de maneira diferente, ok, penso eu, não posso estar errado também, mas é minha opinião estritamente pessoal, dependente do data limite ou uma guerra mundial, o Brasil continuará nos planos superiores, como o coração do mundo e pátria do evangelho? Eu acho que esse papel, ele já se esgotou, na minha opinião, na época do Chico, o Brasil cumpriu esse papel, ele foi o grande canal de espiritualidade da humanidade, Kardec foi na França, o Chico foi no Brasil, não que o Brasil continua sendo o coração do mundo, eu acho que o mundo vai precisar de algo de fora, não vai ser o Brasil, não vai ser a Rússia, não vai ser a África, eu acho que a coisa vem de fora, é Jesus vindo na sua nave, a partir da vinda, a primeira vinda de Jesus e depois com os contatos das suas naves menores com a gente, dos seres que virão ter contato conosco, então, esse coração do mundo passa a ser, passam a ser as entidades que vão se imiscuir com a nossa civilização para nós avançarmos juntos, então, não vai ser um país, eu acho que isso isso foi uma retórica do século passado, para esse século XXI, eu não acredito que haverá hegemonia espiritual de um país sobre os outros, o que haverá é a contribuição que a gente possa dar, a contribuição que o Brasil possa dar de esclarecimento espiritual, de contato, é que importa, a colaboração que os Estados Unidos possam dar no sentido de liberdade, de expressão, de país livre, democrático, capitalista, etc., é a contribuição deles, a cultura europeia, os estudos filosóficos, etc., que a Europa possa dar para a humanidade, é a soma dessas contribuições que irão vigorar, não é um país sobre os outros, como a gente possa supor, e eu penso também que os países que se subordinam a Shiva e não a Jesus, à medida que houver um contato oficial de Jesus, esses países do Oriente, provavelmente, Shiva poderia até mesmo vir junto com Jesus e interferir na cultura oriental para que as duas culturas, ocidental e oriental, se somem para produzir algo maior. Eu acredito que não tem liderança para país nenhum ser melhor do que os outros. O que existe é a contribuição possível de cada um para o bem comum geral do planeta todo. Não sei se isso te satisfaz, Carol, mas penso que é o meu modo de pensar, de tanto que eu já vivi nessa vida, de tantas experiências que eu tive, tantas vivências que eu tive em todas as situações que eu já vivi, em cima, embaixo, no poder, fora dele, fazendo caridade ou pregando o espiritismo ou fazendo trabalhos ufológicos, tudo que eu já vivi, o que eu consigo extrair de resumo é isso que nós estamos conversando hoje. Mas é uma coisa pessoal minha, é vivência minha, não posso pensar que outra pessoa pense como eu, cada um pode ser a tua visão dessa coisa, diferente da minha. Ok? A gente tem que gostar de todo mundo, sabe, gente? Não podemos ter acepção de pessoa, não. Mesmo aqueles que acham que são nossos inimigos, a gente tem que procurar compreendê-los, entender as forças por trás deles que os fazem agir dessa forma. e aí tentar esclarecer, tentar ajudar, tentar amar da forma mais incondicional possível. É importantíssimo esses acordos de paz agora, nessa transição planetária. Agora ainda falta um trabalho de Emmanuel, eu acho, a ser concluído nesse século agora. para a gente dar um salto quântico aqui no Brasil, para a conclusão dessas histórias do Brasil e diferente com a nação espírita ou alguma coisa sobre o movimento. Eu não sei se vem a ascender o movimento espírita ou o contato, o extraterrestre, ele vai trabalhar dessa forma. Acredito que ele venha a fazer alguma coisa nesse sentido. né? e aí e aí